Bem-vindos ao Maine Public News Connect, notícias originais da rádio pública do Maine que são transmitidas semanalmente em espanhol, francês, português, somali e inglês. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Hoje é sexta-feira, 27 de janeiro, e aqui estão as principais histórias da semana. A administração Biden anunciou, na semana passada, um novo programa para ajudar a reinstalar refugiados. O programa chama-se Welcome Corpses e permitirá que grupos de pelo menos cinco cidadãos americanos ou residentes permanentes se candidatem ao patrocínio de refugiados. O Corpses opera fora do processo tradicional de reinstalação de refugiados. Os patrocinadores terão de juntar mais de 2 mil dólares por cada refugiado que planejam ajudar, e serão responsáveis por apoiar os recém-chegados durante 90 dias. O Welcome Corpses é semelhante a outros programas estabelecidos para refugiados afegãos e ucranianos. Para mais informações, visite welcomecorps.org. Pela primeira vez, em pelo menos duas décadas, possuir uma casa não é acessível para uma família que ganha um rendimento mediano em qualquer um dos 16 condados do Maine. Isso de acordo com os novos dados do Maine Housing, que tem vindo a rastrear e publicar dados sobre a acessibilidade de casas desde 2000. Dan Brennan, diretor do Maine Housing, disse que a habitação tem sido inacessível financeiramente no sul do Maine há muito tempo, mas nos últimos anos os preços das casas têm subido em todo o estado. Em todo o estado, o preço mediano das casas foi de US$ 334 mil no ano passado, que é considerado inacessível para 72% das famílias do Maine. A agência de habitação do Maine diz que vai ganhar novos fundos de ajuda para energia para ajudar as organizações comunitárias em todo o estado a expandir os abrigos existentes e a abrir novos neste inverno. As agências estão à procura de ideias dos municípios, organizações sem fins lucrativos e organizações religiosas para fornecer soluções a longo prazo para a população sem casa no próximo inverno e mais. Os fundos virão de um outro fundo de habitação de emergência, que recebeu um aumento de US$ 21 milhões do Plano do Estado para alívio de eletricidade deste inverno. Dan Brennan, diretor executivo da agência, disse que a ideia é ajudar as comunidades a expandir abrigos o mais rápido possível. Os estudantes do Maine vão fazer um novo teste padronizado a partir desta primavera. O comissário para a educação do Maine, Pender Mocken, disse que o novo teste será mais curto e fornecerá pontuações mais rápidas do que os testes padronizados anteriores. Os testes serão administrados duas a três vezes por ano e os alunos em determinados níveis de nota. O Departamento de Educação está a estudar as formas de trabalhar com grupos empresariais para testar e medir as competências que os empregadores procuram dos formandos do ensino secundário. Este foi o Maine Public News Connect. Obrigada por se juntar a nós. Até a próxima vez. Esta iniciativa de notícias foi concebida com a Associação dos Direitos dos Imigrantes do Maine, particularmente com a ajuda do presente Maine, comunidades congolesas e angolanas do Maine e através de uma parceria com a Anjambu África. Um agradecimento adicional a essas organizações que ajudaram a aumentar a conscientização e ampliaram o alcance deste projeto. O Maine Public News Connect é possível por apoiadores individuais, empresas e fundações em todo o Maine, e especialmente por Coastal Enterprises, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Ku & Patricia Wayne, Maine Health Access Foundation, Maine State Housing Authority e a Fundação Sam L. Cohen. Obrigada pelo seu apoio significativo. O Maine Public News Connect é possível através de Ku & Patricia Wayne, comprometidos em conectar diferenças culturais nas nossas comunidades. Juntos. Ensemble. Guadagia. Junto. Seaport Credit Union. Together. Na Maine Housing, lar é conforto. Lar é a chave. O Maine Housing está aqui para ajudar a tornar lares mais aconchegantes, mais seguros e mais acessíveis para os Mainers. Visite mainhousing.org para obter uma lista completa de serviços. Supermercados Hannaford, celebrando a diversidade dos seus colaboradores, clientes e comunidades, e empenhado em fomentar um ambiente acolhedor. Juntos, eles são maiores que as compras. Saiba mais em hannaford.com. Saiba mais em hannaford. Hannaford, atos em iphone para as compras. Amém.